A DMGT grava tudo direto ao ponto, vamos agora trabalhar com a manta líquida Então pessoal, eu não estou mostrando a marca aqui do produto Mas é um produto de qualidade que eu estou usando Um produto bem bom E a gente vai usar essa tela Essa tela aqui ó, é uma tela resinada poliesta, entendeu? Uma tela resinada poliesta, essa telinha aqui Que a gente vai estar usando pra estar esticando ela em cima da laia Junto com esse produto aqui, a manta líquida, tá vendo? Aí vocês acompanham aí o passo a passo pra você ver como que a gente vai fazer esse trabalho Aí pessoal, já estamos fazendo aqui a limpeza, ó Estamos lavando, né? Lavando aqui a, no caso o contrapis aqui ó Lavando direitinho pra tirar todo o pó Pra gente estar depois aplicando o produto Você não pode aplicar o produto em cima da poeira Que aí depois pode dar problema e ele não grudar, entendeu? Ó pra você ver, foi lavada, tirada toda a poeira Agora a gente vai começar aqui, aplicar o produto A manta líquida a gente vai usar, né? Aqui tá a telinha Eu já cortei aqui um pedaço de 20 centímetros de largura mais ou menos Pra gente estar fazendo os cantos Primeiro a gente começa a fazer os cantos aqui, sabe? A gente sobe aqui 10 centímetros na parede, mais ou menos E 10 centímetros pra cá Pra estar fazendo esse, o cantinho aqui da parede, entendeu? Aí depois a gente vai vir com o rolo da manta espalhando na laje toda Aí pra começar o trabalho A gente, pra começar o trabalho A gente vai usar aqui uma brocha, né? Pra fazer os cantinhos, certo? Aqui tá o produto, ó A manta líquida A gente vai começar a aplicar aqui nos cantos, ó Passa mais ou menos A altura dos 10 centímetros, ó Na parede Agora A gente vai começar a pegar essa telinha aqui, ó Quase não dá pra você ver no vídeo Com ela aqui, ó Na minha mão pra você ver, tá vendo? Ó No vídeo você quase não vê, né? A gente vai colocar 10 centímetros na parede Ó, pessoal Pra você que tá acompanhando aqui, ó Pra tá colocando a telinha aqui do canto Eu comecei usando a brocha, né? Só que eu acabei de descobrir aqui, ó Que se eu usar A técnica De usar uma espátula Aí fica mais fácil pra você ir grudando ela aqui, ó Tá vendo, ó Na hora de aplicar a laje toda A gente vai usar outra técnica Ó pra você ver aí Você consegue ver a telinha agora, né? Ó como que é legal, ó Ó, tá vendo? Ó, com a espatulazinha A gente consegue Aplicar bem ela Ela fica grudadinha, tá vendo, ó? E aí você pode, às vezes, perguntar Pra que essa telinha, né? Essa tela Ela é pra reforçar aqui No caso a impermeabilização Aí ela vai se tornar Que essa manta líquida Ela depois de um tempo Ela vai emborrachar, certo? E aí ela vai emborrachar junto com essa tela Aí fica uma manta mais grossa Um pouco, entendeu? Junto com essa telinha, tá vendo? Ó pra você ver E a gente vai aplicar essa tela Na laje toda Ó que Ó pra você ver a facilidade, tá vendo, ó? Com a espatulazinha Pra fazer os cantinhos Ó Eu gostei de fazer com a espátula Tá vendo? Eu tava com a dificuldade de fazer os cantinhos Com a brocha Mas com a espátula aqui, ó Show de bola Tá vendo, ó? Ela fica meio emboladinha assim, ó Você pode ver, ó Que ela fica meio embolada, ó Fica assim, meio emboladinha, né? Vou mostrar a técnica que eu uso E que vou usar na laje toda Pra vocês verem A técnica que eu uso É um rodo Eu uso um rodo, ó Pra você ver Um rodo, né? Ó Vou fazer esse pedacinho aqui, ó E depois a gente vai fazer a laje toda, tá? Olha pra você ver como que é prático Tá vendo, ó? É facinho, ó E vai ficando bem lisinho E vai preenchendo todos os espaços, entendeu? Olha pra você ver Ficou bem esticadinha Aí, ó Tá vendo, ó? Tem alguns furinhos ainda de contrapiso Que essa aqui é a primeira de mão E a gente vai aplicar três de mão, entendeu? Aqui tá o rolo Ela tem um metro de largura Por cinquenta A gente já comprou Que é a quantidade que a gente vai usar aqui, certo? Primeiro a gente reforça os cantos O pé de parede Pra ficar um trabalho bem feito E garantido, entendeu? É isso aí, ó Dando sequência aqui A impermeabilização da laje Aí eu tô aqui Desenrolando aqui a tela Que você já viu Já expliquei sobre ela, né? Aqui tá o produto Aí eu vou mostrar aqui A técnica que eu uso Pra tá aplicando Este produto Sobre a laje E em cima Dessa telinha aí, ó Que é um reforço Pra formar a manta Que a gente precisa Formar em cima Dessa laje, certo? Então eu vou continuar aí Vou usar aqui uma colher, ó Parece uma massa corrida Ó pra você ver Ó Parece uma massa corrida Porém É manta líquida, certo? Aqui, ó A gente dá uma espalhada Ó Pra ficar Bom de aplicar ele, certo? A técnica que eu uso Pra espalhar ele É um rodo Igual você já viu Aplicando ali No canto da parede É um rodo É fácil de puxar E ele vem deixando A camada bem fina E deixando Um trabalho perfeito Olha pra você ver, ó Tô aplicando aqui A segunda demão De produto aqui De manta líquida Ó como é prático Essa técnica que eu uso Aqui, ó Pode ver que tá lisinho, né? Eu tô puxando aqui, ó Ó Tá vendo que formou Uma bolha aqui, ó Ó Olha aí pra você ver, ó Tá vendo? Você não pode deixar formar Esse tipo de bolha Aqui na telinha, tá vendo? Ela tem que ficar esticadinha, ó Aí, ó Com o próprio rodo aqui Você vem ajustando ela, tá vendo? E deixando ela Bem certinha assim, ó Tem que ficar dessa forma aí, ó Tá vendo? Tirar todas as bolhas Ficar Exatamente assim, ó Pessoal, iniciamos aqui A terceira demão Começando aqui pelos cantos Aplicando aqui Com a brocha E agora em seguida A gente vai aplicar Sobre a laje Sobre a tela resinada aqui, ó Com o rodo Que é o processo aqui A técnica que eu uso E aí pra você ver que O trabalho aqui vai ficando perfeito, ó Aí dando a sequência Pra finalizar o trabalho aqui De impermeabilização Dando sequência aqui, ó Igual você vem acompanhando aí Já finalizamos aqui Aqui a terceira demão E a terceira demão E última aqui A gente vai deixar com três demão Já ficou já suficiente aqui Pra tá executando esse trabalho E fazendo essa manta De impermeabilização Você pode ver aí, ó Com o trabalho aqui Bem feito No capricho, ó Caprichamos o máximo aqui Entendeu? Olha pra você ver A manta está perfeitamente formada Junto com a tela Que a gente colocou Tá vendo, ó Com aquela tela aí Que você vem acompanhando aí Pessoal, essa é a tela resinada Eu usei o mesmo processo Que você vem acompanhando aí, ó Apliquei a manta líquida Sobre essa tela resinada E ela formou essa manta Tá vendo, ó Você não tem ideia De como fica na laja Aí assim Com essa experiência com o Viziqui, ó Você tem ideia de como É formada a manta Olha pra você ver Que interessante Ela forma uma manta emborrachada Você é componente aqui Gostou aí do resultado final? Se inscreva no canal Compartilha o vídeo Assim nos motiva cada vez mais A postar vídeo pra você Muito obrigado E até a próxima